E na cidade já começou a florada da sibipiruna. Esse é o período do ano, né? Onde quem tem uma sibipiruna na frente de casa mais sofre. A espécie está no período de florada e deixando as calçadas amarelinhas, amarelinhas pra deixar tudo limpo, gente, só com muita varrição. A florada é bonita, mas causa transtornos, inclusive respiratórios. Todo ano é o mesmo filme, sempre na florada das sibipirunas. Seu daladier tem um trabalhão daqueles. Todo dia cedo, a calçada amanhece desse jeitinho aí, tingida de amarelo. A vassoura tem dificuldade, né, de puxar. É, então tem que ter dedicação. É, tem que ter. Todo dia eu dou uma varridinha ali, eu junto aqui, cato, ontem eu pus no lixo e eles levaram embora. Entre setembro e novembro, a florada das sibipirunas muda o cenário da cidade. Deixam o Maringá bela pelo verde e amarelo. É assim o ciclo da espécie, afirma este engenheiro florestal. É nesse momento que as flores, elas se abrem, ficam super bonitas na copa, né? Gera uma impressão super bonita na cidade, a cidade fica mais bela com a presença das sibipirunas. E aos poucos essas flores vão caindo ao solo, né? E elas têm um néctar, que é essa colinha que gruda, né? Que gruda no nosso tênis, no pneu do carro, faz aquele barulhinho e que algumas vezes incomoda a população. Quando o ciclo começa, entra em cena o batalhão da varrição. A equipe contra-ataca a queda de flores e folhas, mas é difícil vencer. Não adianta, o pau limpa todo dia que não acaba. A natureza é... É impressionante, né? Impressionante. Essa sujeira na rua e na calçada é velha conhecida de quem tem na frente de casa uma sibipiruna. E essa sujeira já foi muito maior na cidade. Hoje, das 142 mil árvores que Maringá tem, 25% somente são sibipirunas. Elas têm reduzido cada vez mais, por conta da substituição da espécie. No passado a gente teve muito mais sibipirunas, mas em algum momento a prefeitura parou de plantar essa espécie e a gente vai, aos poucos, substituindo as sibipirunas por outras espécies melhor adaptadas ao sistema viário. A sombra que elas fazem, ninguém contesta. Mais um medo. Dona Marlene pede o corte de uma sibipiruna há oito anos. Meu carro já amassou duas vezes dentro da garagem, tem uma sobrada dentro da garagem. Só que se pegar em uma pessoa, como é que a gente fica? Esses dias nós estávamos aqui, não estava ventando, mas é galho seco. Então a gente não pode pôr uma cadeira para sentar aqui fora, porque veio um galho. No que nós colocamos a cadeira ali dentro, o galho desceu. Um outro problema causado pela florada é o incômodo a quem tem ou não alergia. A doutora Juliana, alergista, explica. Elas podem causar muita irritação em pacientes que têm alergia de pólen, gerando muitos sintomas respiratórios, tantos nasais quanto pulmonares, às vezes oculares também. Só que conforme as pessoas vão acumulando e juntando aqueles montinhos, elas também podem, às vezes, juntar muita poeira, que é o nosso poeirão aqui, a nossa terra vermelha. Então, consequentemente, acaba tendo mais problemas nos pacientes que às vezes não têm alergia de pólen, mas têm alergia de ácaros, que são as poeiras. A médica diz ainda que há maneiras de reduzir os impactos causados pela florada das sibipirunas. O uso dos dispositivos para lavagem nasal com soro fisiológico, fundamental para quê? Para hidratar. E aí, às vezes, a gente pode acrescentar um spray nasal com medicamento, alguma coisa assim, mas sempre sobre orientação médica. O modificador no quarto ajuda? Ajuda. O modificador ajuda muito, só que ele não pode ser utilizado por longo período. A gente está tendo, estamos falando de pólen, estamos falando de ácaro. Se a gente deixa o modificador ligado por muito tempo, nós vamos ter um terceiro problema, que se chama fungo, que é um mofo. Então, também não podemos deixar por longos períodos, mas por um curto período ajuda e ajuda demais, porque ele vai dar uma sensação que o ar está um pouco mais refrescante, mais gostoso. E aí, a gente consegue respirar de forma mais adequada. Problemão, né? Nem fale. Meu carro está todo sujo também. É, a gente tem o problema da saúde, ainda mais com a umidade baixa, está em torno de 30% agora, aqui em Maringá. Aí, com essas folhas, com a poeirinha, com o pólen, irrita mais ainda. O drama é enorme para quem é alérgico, né? E você falou bem do carro, né? Você vai, você anda na calçada, aí já junta as folhinhas, as florezinhas lá no calçado, entra para dirigir, o tapete do carro está lotado. É, o carro que fica cheio, né? Cheio também grudando daquele... Parece uma cola que vem da Sibipiruna. E a prefeitura acaba usando também boa parte dessas folhas e flores que são recolhidas durante a varrição das ruas para fazer adubo. Então, também tem um aproveitamento. Mas é um drama. Você sofre com a Sibipiruna? Manda aí no nosso WhatsApp aí uma mensagem, o que você acha também? O que você faz para tentar resolver o problema? Manda aí que...